Cuidar da saúde bucal vai muito além de você ter só os dentes muito bonitos, né? Porque todo mundo tem esse hábito de achar que ter os dentes bonitos significa ter uma boa saúde bucal. E não é bem assim, né? Existem várias outras coisas que estão associadas à nossa cavidade oral. Nós temos uma média de 700 bactérias em boca. Com a boca, ela faz parte do nosso corpo. Então é muito importante a gente ter toda a parte da nossa cavidade oral, tanto dos dentes como das regiões da língua, das mucosas, saudáveis. Nós temos bactérias que são responsáveis pelas cáries, bactérias que são responsáveis por doenças periodontais, né? A doença periodontal, ela está relacionada com vários outros tipos de problemas sistêmicos, como, por exemplo, parto prematuro, formação de placa de ateroma, endocardite infecciosa, né? Então a gente tem uma série de coisas que acontecem na nossa boca, onde a gente não tem ciência, se você não tem um acompanhamento dentário, vai o dentista sempre, está sempre acompanhando, para poder saber o que te aguarda lá na frente, né? Nós não somos só dentes, né? Nós somos só sorriso. Nós fazemos parte, ele faz parte do corpo. Então isso é muito importante. A saúde bucal, ela se relaciona de diversas maneiras com diversas patologias. Especificamente com relação às doenças hematológicas ou onco-hematológicas, a saúde bucal é muito importante, uma vez que a nossa boca é uma fonte importante de bactérias. Então você ajudar na saúde bucal desses pacientes é uma maneira importante de você poder prevenir possíveis infecções e possíveis complicações relacionadas ao tratamento. As patologias da boca e principalmente a própria flora da boca são diretamente relacionadas à contaminação da via aérea, tanto superior quanto a via aérea inferior. Então, de uns anos para cá, não há dúvida de que a saúde bucal é fundamental para a prevenção de pneumonia no ambiente hospitalar e mesmo no ambiente domiciliar. A maioria das pessoas desconhece a presença da odontologia hospitalar, ou seja, do dentista dentro do ambiente do hospital. Essa especialidade, ela é de suma importância, uma vez que ela promove a profilaxia e o tratamento de possíveis doenças bucais no paciente no âmbito do hospital. Hoje a maioria das pessoas não entende a importância do dentista dentro da terapia intensiva ou dentro do contexto hospitalar como um todo. Hoje nós temos aqui dentro da Unimed Rio os profissionais focados nessa terapia direcionada à higiene oral do doente, que pode prevenir várias doenças dentro do nosso contexto hospitalar. Hoje nós compomos uma equipe grande, uma equipe multidisciplinar, onde o dentista acaba participando dessa terapia junto conosco. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência de atendimento relacionada ao paciente Jorge. É um paciente que foi submetido a um transplante xalogênico não aparentado. Ele deu entrada no nosso setor de emergência, sendo diagnosticado com LMA. E a equipe de enfermagem fica sendo responsável por orientar cada passo que está por vir. E como a gente trabalha focado na profilaxia, a gente faz uma avaliação antes do início do tratamento. Meu nome é Jorge Ricardo da Costa Ribeiro Muniz, tenho 58 anos e sou advogado. Em janeiro de 2020, eu fui diagnosticado com LMA, delcemia mielor de agulha. No dia 30 de janeiro, eu já estava internado aqui no CTML. E aqui chegando, eu fui atendido por uma equipe multidisciplinar. Antes mesmo de começar as quimioterapias, essa equipe multidisciplinar me atendeu e já começou a me preparar para essas sessões de quimioterapia. As dentistas vieram e fizeram a revisão da minha higiene bucal, mudaram a escovação, a forma de que eu fazia a higiene bucal diária. Aplicaram leis naqueles pontos que elas achavam sensíveis, que pudessem ser atingida por uma doença de força química, um cosite, para eu não interromper, eu não fosse impedido de comer. Depois do que eu passei a valorizar mais a higiene bucal, mudei realmente, porque além de tudo elas dão dicas e uma equipe muito especializada, sabendo o que faz. Eu passei mais de 60 sessões de quimioterapia sem problema nenhum de mucosite. Me senti muito seguro e eu estou aqui seguindo um caminho de recuperação, na nova oportunidade que eu estou tendo, que essa equipe me proporcionou. Eu percebi durante esse tempo que eu fico imundo, suprimido, sem defesas. Mas as minhas defesas eram essa equipe. Cada uma dessas células se tornou uma defesa minha e aqui eu me sinto seguro. Música 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 Música